Oi gente, tudo bem? Meu nome é Márcia, pra você que não me conhece, hoje eu venho aqui mostrar um pouquinho do que tá aqui no meu quartinho, mas quero mostrar também algumas das plantinhas que eu tenho lá de fora, aqui do meu orquídeo quarto, tá? Que ficam na sala, na copa e na cozinha, tá bom? Porque eu sou dessas, tenho muitas mesmo. E também, assim, conversar um pouquinho com vocês e mostrar, gente, que você não precisa saber de tudo, você não precisa de ser, assim, expert, né, em orquídeo, pra você conseguir ter suas coisas lindas, tá? É só você se esforçar, mudar o que não tá funcionando, e acontece sim de perder orquídeas, tá? Eu também já perdi muita no começo e também perco até hoje, tá bom? Acontece sim, tá? Então, mas é aquilo, se você quer muito, vai tentando, vai mudando, não tem luz aqui, vai pra ali, e vai dando o seu jeitinho, se adaptando com elas que funciona, tá bom? Então, tenha isso na sua cabecinha, o que eu quero passar pra você é, não tem ninguém profissional aqui, tá bom? Então, o que eu faço é, vou me adaptando mesmo, e eu quero, sim, que vocês se inspirem, né? Se inspirem aí nisso, e que você também vai conseguir ter suas lindas dentro de casa, florindo, tá? De uma forma ou de outra, não desista, jamais, tá bom? Mas, então, deixa aquele joinha maravilhoso pra fortalecer o nosso canal, e vamos pro vídeo! Então, como eu disse, gente, o foco de hoje vai ser, eu quero mostrar uma coisa e outra que tá acontecendo aqui, tá? Tem uma alegria muito grande ali que eu quero mostrar pra vocês, e mostrar o que eu tenho fora aqui do meu orque quarto, tá? Eu tenho umas plantinhas do lado de fora, esse aqui é o meu xodó, né? Meu quartinho, mas eu tenho, sim, algumas coisas na sala e na copa, porque eu sou dessas. Quero aproveitar que essa linda ainda está em floração, olha, e exibir ela mais um pouco pra vocês, gente. Essa menina é super fofa, olha só o lábiozinho dela. Amo, amo, né? Essas falhanópolis pelóricas. Essa com o lábio grande, linda, mas vocês já viram essas lindas aqui? Ó, essa aqui também é, ó. Tá vendo? Tá meio desbotada, porque já tá cansadinha, coitadas. Eu amo, amo essas bichinhas, vocês já sabem, né? Mas eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Isso, gente! Olha só, perdoem meu dedão aqui na frente, mas olha isso. Tá vindo essa haste e eu tenho a impressão, ops, que aqui, olha, também vai vir alguma coisa, porque tá diferente, parece ter alguma coisa empurrando, não tenho certeza. Mas olha isso aqui. Minha primeira vez reflorescendo essa linda, esse aqui é o nome dela, ó. Sinote Golden Shower. Eu fiz o replante dessa linda aqui com vocês e ela adorou. Foi... Ela ficava em outro lugar, eu troquei, coloquei ela aqui e esse broto, esse haste apareceu. Tô animada pra ver se essa outra haste... Ó, se essa outra caninha... Também vai dar haste. Nesse momento eu não consigo ver nada, mas tô tão feliz com essa, gente. E olha só a saúde disso. Olha essas raízes maravilhosas. É aquilo, né, gente? Eu quero sempre poder tá mostrando aqui pra vocês Que mesmo que a gente não tenha, né, aquela experiência, aquela coisa toda A gente consegue sim ter as nossas orquídeas florescer e tudo Ó, quero mostrar aqui em cima pra vocês Perdoem a briga com a luz, tá? Com a câmera Essa é aquela minha Drácula, olha Mais um botão ali E ela é conceptiva, né? Ela vai sempre soltando haste Um probleminha dela é que ela sai haste aí, ó, por baixo Aí ela tem que ficar assim E toma uma água, que é uma beleza Mas olha lá Quero mostrar isso aqui pra vocês, olha Deixa eu ver se eu consigo Aqui, ó Tá vendo aquela sombrinha lá? Gente, essa linda, ó Dá pra ver que tem alguma coisa lá dentro, tá vendo? Vai florir aqui também, ó Debaixo de luz artificial Tá? Então, você que não tem espaço, né? Do lado de fora, não pode ter E quer ter, sim, as suas orquídeas dentro de casa É um mito aquilo que a gente não consegue Gente, a gente consegue sim Tá? Consegue sim florir aí as nossas orquídeas, né? Da saúde pra elas Olha a quantidade de broto, gente Olha esse Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Ainda não Essa menina é linda Olha essa Esse broto Essa princesa, ela soltou botões Esse ano passou Foi no final do ano Mas ela abortou os botões Lá atrás também tem mais brotos Olha isso aqui Essa é aquela naranja and flor Maravilhosa Olha isso Saúde Então, assim Não é porque a gente, né? Não tem sol Ou não tem tanta experiência Que a gente não consegue Consegue sim, gente Olha Consegue sim Olha essa alegria Olha isso Que amor Eu ouvi Tem essa haste Que tá abrindo agora E tem aquela ali se formando Tá vendo aí? Na mesma Mesma lindona Eu não tenho o nome dela Tem essa haste aqui Nessa outra orquídea Tem mais pra lá, ó Tá vendo? Pera aquela flor Tem outra Da florida Tem outra haste Então, gente Eu ouvi alguém falando Outro dia Deixa eu mostrar Essa encicla pra vocês Porque ela tá sendo Meu xodó aqui Olha isso Coisa mais fofa É, eu ouvi Alguém falar Que Ah Que tem gente Que só aparece E mostra Flor Mostra isso Nós somos profissionais Nós somos isso Somos aquilo Sabe, gente Eu não me deixo levar Por isso Ah, eu sei tudo Eu sei mais que você Eu acredito que assim Com muito carinho, né Atenção Você tentando Fazer o seu melhor Você vai conseguir Você vai conseguir Ter suas orquídeas E não precisa Não precisa Ah, eu sou profissional Gente Eu não sou profissional E eu não moro Em lugar Assim Mais apropriado Pra isso Mas não quer dizer Olha essa folhagem Que eu não vá ter Minhas meninas Você entendeu? Então eu achei Super inapropriado Sabe? Quando eu escutei Olha essas raízes Gente Aqui, olha Quando eu escutei Essa pessoa falando isso Sabe? Ah, eu vim aqui Eu mostro, faço e aconteço, né? Falei Pô, o que é isso? Não é assim Porque tem muita gente Que não vai ter Nessa experiência Que Tá aí Aprendendo um com o outro No dia a dia Assim como eu E tantas outras amigas aí A gente vai aprendendo No dia a dia Lidando, né? Se adaptando Melhorando nosso cultivo Pra que a gente possa vir Ter sucesso, né? Não quer dizer que eu sei Que fulano sabe Que o Bertão não sabe Eu acho assim Que tudo que você quer E coloca ali Toda a sua vontade, né? Sempre sonhei em ter Braçavolas floridas Dentro de casa Essa eu confesso Que eu comprei Já tava apontando Mas, gente Eu floresci Já Duas Né? Tem até vídeo delas aqui Duas braçavolas Aqui dentro de casa Outras eu perdi Sabe? A floração deu, né? A arte Mas não continuou Ó, tem até uma Florzinha seca Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, olha Outras Deu botão Mas secou Entendeu? Ó, eu tenho as minhas Lindinhas ali, ó Umas devalhas Sabe? Então, tipo assim Eu não gosto de pensar Assim Ah, eu sei isso Aquilo tudo Que tem gente Que fala isso Eu não acho legal Sabe? Porque, na verdade É uma aprendizagem Né? Isso aqui É uma aprendizagem No meu caso Por exemplo Eu queria Tentei E não quer dizer Também Igual Eu fiz um vídeo Falando sobre as luzes Né? Eu tenho um vídeo Aqui instalando Essas lâmpadas E fiz um vídeo Falando sobre luzes Vou deixar os dois links Aqui embaixo Pra você dar uma checada Tá? Quem tem curiosidade Mas Não precisa ser dessa Também São normais Aqui pra mim Tá? Ficam debaixo Assim de balcão Balcão Nicuzinha Mas Ainda uso, né? Aquelas lâmpadas Olha, redonda Também Ó Tá vendo? Tem ali E tem aqui Eram assim antes Entendeu? Fiz assim Com essas De bastão Pra meio que Padronizar um pouco Né? Mas Na verdade É aquilo Se você quer Você tenta O melhor possível Não deu certo De um jeito Você passa Pro outro jeito E vai tentando E vai tentando Você consegue Sim, gente Fiquei um pouco Revoltada com isso Desculpa, tá? Tá falando sobre isso Olha Que linda Essa princesa Gente Fiquei com muito medo Olha, gente Como é que tá ficando Vermelhinho As As partes, né? Varia gata Que legal Tá com folhinha nova Tá com aqueles Raizinhas ali Ela secou toda Não tem nada Aqui dentro Do substrato Mas achei Como eu tava dizendo Eu quero sempre Passar pra vocês Aqui Isso Tá? Não desista Não quer dizer Que você não é profissional Que você Não tem 100% De certeza Que você não deve tentar Quando eu comecei Com as minhas falhanópses Eu perdi tantas E ó Confessar, tá? Até hoje Eu perco sim É Algumas Porque tem aquelas Que vai mesmo Dar tchutchu Que não vai querer Não vai dar certo Mas Não quer dizer Que você Não sabe Que você nunca vai conseguir Continue tentando Mudando, né? Ah, a minha Orquídea não floresce Eu acho que é porque Tá faltando luz Se adapta Troca de lugar Ou coloca uma luz artificial Pra ajudar Entendeu? Não desista, gente Não desista Mas agora eu vou levar vocês Lá pra minha sala E pra minha copa Pra vocês verem também Um pouquinho do que eu tenho lá Tá? Vindo pra aqui Olha Eu trouxe Essa linda tava lá Na mesa da copa Eu trouxe ela pra aqui Que eu dei uma limpada lá Tava meio bagunçado Sabe? Tem várias orquídeazinhas Tem acho que cinco Uma, duas, três, quatro Tem essa Com lábio grande Linda De mamãe São duas hastes Essa fofucha aqui Olha Gente, essa menina Parece Parece de plástico Linda Essa Maravilhosa Ó Tá meio desabilitada Desabilitada É Alguma coisa assim Tá meio judiadinha Porque ela teve uns probleminhas Né? E já floriu Já era pra me ter cortado Essa haste Porque ela Essa Essa floração aqui Tá vendo? Essa pelória aqui No Nas Pétalas Super linda, né? Mas como ela tá com probleminhas Saiu flores com defeitos Aí, né? Próxima floração Provavelmente ela melhora Essa pituquinha também Olha, gente Que coisa mais delicada Então estão todas Nesse pote Essa princesa aqui Ganhei Do meu bebê Do meu marido Me deu aí Dia das mães Linda, né? Maravilhosa E Gente, como eu disse Que eu gosto de coisa tropical Olha Eu tenho plumérias Olha lá Eu coloco elas No inverno Aqui de baixo Agora tá Norte Pôr pra fora Mas ainda tá frio Aí coloquei Olha Eu fiz o vídeo Dessa linda Colocando ela No vidro com substrato Ó Deixei ela aqui As minhas Três Que eu coloquei No vidro com substrato Estão aqui Ó Essa é aquela primeira Fiz o vídeo dela Aqui também Ela, gente Deixa eu ver se eu consigo Mostrar a haste Ali, ó Bem aqui Tá saindo a haste Dela E ela também Perdoem a luz aí, tá? Na claridade, né? Fica ruim Tá ali, ó Com a haste secundária Essa É dessa aqui Ela é a mesma orquídea Só que essa é minha Eu já tenho há muito tempo E ela eu ganhei Pra salvar Aí eu fiz o experimento Essa menina tem uma força De leão Coisa mais linda Ali tá outra, né? Que eu passei também Por vidro, ó Com substrato E essa princesa aqui Eu trouxe Tem menos tempo Pra casa Porque eu sou viciada Nessas É Magic Arts Eu tenho várias delas E eu amo, gente Então vamos pra copa Chegando aqui Na copa, olha Gente, é escuro Olha só Tá entrando a claridade ali Mas se eu apago essa luz Vou apagar pra vocês Terem uma noção Que O negócio de luz aqui É complicado Olha Esse cantinho Parece que tá mais claro, né? Mas na lógica Não tá A câmera que tá pegando Por causa das luzes A janela Mas é mais escuro Aí eu tenho essa coisa linda aí Faz muito tempo que eu tenho Comprei Ela era pituquinha Já cresceu isso tudo, olha E ó Aqui tem aquele enfeitinho Que eu fiz no dia das mães Essa coisa fofa É roxa Linda E ó Esse aqui Agora estamos, né? Na primavera e tudo Mas hoje o dia tá nublado Gente, essa menina Eu tinha uma dela Eu perdi Como eu disse pra vocês A gente também perde orquídea, gente Acontece, tá? Pra você que tá começando Seu cultivo aí Né? Tá desesperado Porque não tá dando certo Acontece Também perdi Eu achei ela E resolvi Recomprar Recomprar ela Aqui o nome, ó Esse é o nome dela Tá? Super maravilhosa Aí eu tenho Esse colar de Pérolas Tenho ali, ó Flor rosa do deserto Tenho esses cactuzinhos Essas Coisinhas que eu coloco junto Gente, olha essa coisa Que amor Lindo Meu castelo de princesa Aqui também, olha Um enfeitinho que eu fiz Dia das mães Tem essa fofura Aqui, olha Gente Essa patinha Patinha de urso Que eu acho que é Uma coisa assim Varegata Essas coisinhas Bonitinhas aí Que eu tenho Aqui também Resolvi colocar Várias juntas, gente Porque, assim Eu não tenho lugar Pra colocar, né? Eu não tenho claridade suficiente Aí eu resolvi Colocá-las juntas Porque eu queria muito Não queria desfazer Eu adoro essa, ó Ela é super fofa Dá uma flor rosa Linda Eu adoro a cor Tá vendo? Olha Essa menina aqui Gente, sempre sonhei Em ter Tá? Mas eu não consegui Dar uma vida boa Ela era grande, sabe? Mas ela Foi muito odiada Não gostou Dentro de casa, né? A gente É complicado Tem essa rosa do deserto Que eu dei uma podada Tem outra pequitinha lá Gente, eu já floresci, tá? Essa linda duas vezes Dois anos seguidos Aqui dentro de casa Nessa janela E aqui Aquelas coisas Que você já conhece Maravilhosa Tá? Agora eu vou mostrar A beirada da janela Ali de cima da minha pia Essa é a visão Que se tem aqui Da janela da pia, ó Tá? Tá lindo, gente Lá fora Deixa eu abrir mais Pra vocês verem Tá vendo? Essa Essa árvore aí Dá uns buquês Tão bonito, olha Tá vendo? Coisa linda Aí eu deixo aqui, olha Minha Lindinha Mãe de mil também Deixa eu Colocar pra ficar aqui dentro É isso Tá vendo? Vai caindo, ó Virando mudinha aí Tá brincando, né? Pra não focar Porque eu tô querendo focar Na flor branca lá fora Aí eu tenho Essas aqui juntas Essa aqui também É uma flor de É uma patinha de urso Varegata Que eu coloquei junto aí Super fofa, ó E aqui tem Essas aqui Que eu adoro também Acho super linda Gente, eu tenho essa Que um milhão de anos Não cresce Fica assim Ainda bem, né? Porque eu não tenho Tanto espaço assim Aí essa linda aqui, olha É uma mudinha Que eu consegui salvar Da mãe que tava morrendo Há muito tempo Agora que ela tá ficando Assim bonita Mas Gente Eu amo Adoro demais Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De ver aqui um pouquinho, né? Das minhas coisas E hoje Então tem beijos, né? Vai beijinhos aqui, tá? Pra minha linda Eronildes Olha, ela falou Que comprou uma violeta Inspirada em mim E ó, amiga Ofereço essa princesa Aqui pra cada um de vocês Pra você em especial Que tá começando aí Seu cultivo em violetas E você vai amar São assim Fabulosas, tá? Elas vão te enlouquecer Assim que você pegar O jeitinho dela Se você perder um ou outro Acontece, tá? Acontece É normal Mas você vai se adaptando aí Da melhor forma possível Vai estudando Vendo, né? Um vídeo aqui Outro ali Que você pega, tá? Pega assim Ó, a outra Tá anotado, tá, gente? Aqui pra eu não esquecer Porque eu sou a cabecinha de vento, tá? Eu começo a falar a coisa Passo pra outra E por aí vai Beijinhos pra Andréia Maria Novata Aqui no nosso canal Seja muito bem-vinda Minha querida Muito obrigada Pela sua presença É uma gratidão tremenda Ter você aqui, tá? No nosso cantinho Miriam de Jesus Quer beijos e abraços? Então toma Um beijo E um abraço pra você Com essa princesa Aqui de companhia Tá bom? Joseni Rezende Olha, você tá sempre aqui comigo Eu sempre vejo Seu nomezinho ali Com muito carinho Pessoa super gentil Tá sempre aqui, né? Me dando aquela força Ui! Aí, olha Tá vendo? Não vou cortar Porque eu sou dessa, gente Sempre aqui me dando Uma força Um carinho maravilhoso, né? Com as suas palavras E você não passa Despercebido, tá? Muito obrigada Mesmo pelo carinho Viu? A outra pessoa é Silmara de Bauru Beijão pra você Minha linda, tá? Obrigada também Por estar sempre aqui comigo A Fátima Lima Também Muito obrigada E a Lurdinha Essas foram as pessoas Que eu quero mandar Um beijo Um abraço Hoje Tá nesse vídeo De hoje E oferecer Essa floração Espetacular Dessa princesa Aqui Tá? Pra vocês Mas sintam-se Todos beijados E abraçados Com muito carinho Aqui Tá do nosso cantinho Tá bom? Então vou ficando por aqui E vamos pra próxima? Fui! Tchau! 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 Tchau!